Oi Oi Ave Maria Toda vida Eu insisti Volta pra mim Meu ex Nós tem que ir pro programa né Só que parece que Tu bota assim Bota a banca Se faz de difícil Eu nunca botei banca Eu nunca vendi verdura Não tô falando é dessa banca De vender verdura não É eu tenho uma surpresa pra tu Só que primeiro Eu quero saber se tu aceita Antes de eu falar pra tu Não se for uma coisa boa Eu aceito Agora se for uma coisa Não sabe que Não sei não Põe tua mãozinha aqui em cima A mão Isso A esquerda A esquerda Meu ex Ó Não adianta mais Eu já te pedi várias vezes Pra voltar Tu tá se fazendo de difícil Então A gente sabe Que a gente não vive Um sem o outro Não se coce não Não tem pichilinho aqui não Isso já me dá coceira A gente sabe Que a gente não vive Um sem o outro Eu te amo Tu me ama Que eu sei Tá na tua casa Tu me ama Tu me ama Eu amo muito Quantas vezes eu não já pedi Pra voltar E tu fica te fazendo E eu não quis E eu não quis E você não quis É Aí tu vai pra onde Com essa aliança Adivinha Vai botar no bolso Não Só casando É que vai dar certo Só casando Só casando Aí nós voltamos logo de vez Só casando Só casando E aí Não Não bota não Não bota não Bota não Porque aqui Eu vou Meu dedo Meu dedo engrossou Não engrossou nada Tô sentindo umas alergias O dedo quase caiu Mentira Não É pedido demais Eu tô te pedindo Pra casar comigo É bom Ei Hoje é segunda-feira Tu acredita Hoje é segunda-feira O bom É a gente pensar Com calma Essas coisas Eu vou lhe dizer uma coisa Essas coisas Eu vou lhe dizer uma coisa Enquanto você tá pensando Você tá ligado né Tô ligado eu Pode não ter uma segunda chance Eu só tô te dando Hoje Apenas hoje Essa chance É pegar Ou largar Até meia-noite tá valendo? Até meia-noite Ah De hoje Até meia-noite de hoje Daqui pra meia-noite Quando nós moer o biscoito Nós sábado Por pronto Eu vou esperar Viu sua resposta? É Tá bom Tem menin na Saalem Eu menin Tchau 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 Ha, 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 ha.